Por que o filho do Chaves se casou e se divorciou da Chantal Andere da novela Usurpadora? Por que ele se casou e também se divorciou da Jéssica Koch com somente 3 meses de casamento? E quem é Jéssica Koch? O Ziel. Olha, com certeza você já viu aí um monte de novela dela. Ela também é amicíssima da Maitê Peroni, muito amiga do Sebastián Rulli. Inclusive ela conta que já chorou no chão do Sebastián Rulli. E chorou por que o Ziel? Tu falou, falou e eu ainda não sei quem é a delinquente dessa mulher. Ela fez a novela Rebelde, ela fez também Me Pecado, que tá no SBT. Fez Quando Me Apaixano com Célia Navarro e agora está na novela Um Refúgio para o Amor. Ela faz lá uma personagem chamada Clara, mas no original o nome mesmo da personagem é Gala. Galo Gelsiel, não sei que Gala é essa. Olha, eu fiquei assim realmente de cara no chão quando eu descobri que essa mulher já foi casada com o filho do Roberto Gomes Bolanhos, o nosso Chaves, que é o Roberto Fernandes. E depois de ter se divorciado dela, se casou de novo. Ou seja, o filho do Chaves é praticamente a Gretchen de calça lá do México. Porque esse homem já está num terceiro casamento. E por que será que ele se divorcia tanto? Essa Jéssica não era uma boa pessoa? Olha, pelas entrevistas que eu vi assim e tal, essa Jéssica parece ser uma pessoa excelente na verdade, viu? Ela é muito boazinha, tá? E o problema, porque gente boazinha demais às vezes leva com força na cara que é pra ver se acorda. Foi o que aconteceu com a Jéssica Cout. Ela conheceu uma delinquente na faculdade chamada, não sei o nome da menina, e também se eu soubesse não ia falar aqui, porque a menina não é famosa e tal. Mas ela conheceu lá essa amiga na faculdade e aí elas tiveram uma amizade de 17 anos. E aí essa amiga, né, foi fazer medicina enquanto a Jéssica Cout foi lá estudar, acho que estudou na Televisa. Nesse reencontro da amizade, a Jéssica já estava namorando com o Roberto Fernandes, que pra quem não sabe, esse cara era um grande produtor lá da Televisa. Até que parece que ele rompeu com a Televisa, porque ele administra, né, ali, digamos, os direitos da exibição do Chaves, do Chapolin, de todos os programas lá do pai dele. E ele administra, inclusive, igual a cara dele. Nunca vi, quer dizer, brigou lá com a Televisa, com todo mundo. Ou seja, acho que queria mais dinheiro, não sei. No final das contas, ninguém pode assistir mais Chaves, ninguém pode assistir mais Chapolin. Tá fazendo um desserviço esse homem aí. Mas enfim, e aí então, essa amiga, né, estava fazendo medicina, mas aí parece que não estava gostando do curso e pediu pra Jéssica ver se ela não podia dar uma ajuda. Se o namorado dela não estava precisando de uma assistente lá. Fala lá com o marido, o marido faz um teste lá com ela, não sei que teste foi esse, mas fez lá e falou que tá bom, que ia contratar ela. E aí a Jéssica disse o seguinte, tá certo, mas olha só, ela é minha melhor amiga, você é meu namorado, não quero brigar com nenhum. Então se vocês brigarem depois de discutirem, não vou ficar do lado de ninguém, vocês depois vão ter que se resolver, eu não vou me meter. Tá certo, a menina lá foi trabalhar com ele, era uma amizade e tal. Quando a Jéssica foi se casar, foi justamente quando ela estava fazendo a novela Quando Me Apaixono. Lembrar dela nessa novela, depois escreva aí embaixo nos comentários se você gosta da interpretação dela, o que é que você achou nessa novela da Silvia. E aí como ela estava no meio dessa novela, ela não poderia cuidar do seu próprio casamento, porque um casamento eu nunca casei, mas casamento a gente sabe que dá um trabalho engraçado. Então aí ela precisava de uma planner, como é que se fala isso? Uma menina lá que vai cuidar do seu casamento, um buffet, uma coisa, que vai, quer dizer, que vai falar com o buffet, que vai falar com o fotógrafo, vai falar até com o papa, com todo mundo, que casamento dá muito trabalho. E aí ela pensou, bom, como ela que está precisando também de um dinheiro extra, uma coisa, vou chamar ela. Botou essa amiga para fazer ali, né, toda a organização do casamento, enquanto ela estava lá gravando. Ela se casou, não achei vídeo aqui do casamento dela, acho que depois que o Roberto casou com a Chantal Andere e deu o maior shabu, acho que aí depois ele pensou, não quero mais que vídeo do meu casamento apareça aí na mídia. E terminou porque o casamento dele com a Chantal, a Stephanie lá da Usurpador, eu nem lembro, mas eu já fiz um vídeo contando o porquê do término. Vai lá, acha esse vídeo que eu vou deixar aí no final do vídeo. Enfim, então ela se casou, acho que a Maite Perrone provavelmente foi, porque ela é amicíssima da Maite Perrone. O namoro com o Roberto Fernandes durou três anos, já o casamento durou três meses. Como assim, Zio? Três meses? Pois é. Durou três meses, ela fala que, ela acha que o que fez o casamento dela terminar foi que ela era muito imatura. Por exemplo, o Roberto Fernandes, antes de brigar com a Televisa e tal, ele era um dos bambambãs de lá, né? Ele fazia as novelas e tal. Então, quando tinha reuniões na Televisa, que é lá todos os atores, os produtores, a Jéssica Coch, que é muito jovem e tal, ela não queria ficar lá com uma esposa lá, com aquele povo lá, os executivos, o povo mais velho e tal. Ela queria estar no meio da galera, né? Lá com a Maite Perrone, com as amigas dela e tal e coisa. Então, por conta disso, ela fala que ela meio que não o apoiava, né? Talvez ele sentiu falta de apoio, quer dizer, ou seja, ele queria uma esposa ou ele queria um assistente pessoal? Eu só sei que nas entrevistas que ela dá, ela se coloca como uma culpada de não ter realmente ali dado mais suporte, de não ter acompanhado o marido. Talvez foi ali um conflito de geração, de pensamento. Enfim, o casamento acabou e logo depois que o casamento acabou, uma pessoa ligou para a Maite Perrone. E ligou para dizer o que, o Zéu? Ligou para dizer, Maite, tu tá sabendo da nova? Não, não estou sabendo. Maite não sabe, era a última a saber de tudo, né? O que acontece é o seguinte, o Roberto, marido, ex-marido aí da Jéssica, está andando com a amiga da Jéssica. Ou seja, aquela amiga que a Jéssica ajudou, que deu dois trabalhos, um na fundação X-Espirito e outro lá na fundação do casamento, estava lá com o marido. Quando a Jéssica soube disso, ela que já estava um pouco mal porque o casamento durou só três meses, nossa, aí ela desabou de vez, chorou, disse que ela passou dois anos chorando. Diz não, ela mesmo falou que passou dois anos chorando, que demorou dois anos para ela superar. Diga aí embaixo nos comentários, quanto tempo você já demorou para superar um marginal, uma marginal que passou aí na sua vida e que era melhor não ter passado. E aí, é claro que todo mundo começou a dizer que provavelmente o Roberto, né, filho do Chaves, já estava botando Gaia na cabeça dela. Só que a Jéssica, ela não acredita nisso. Ela fala o seguinte, teve aí uma traição, mas não uma traição de adultério. Teve uma traição, na verdade, por parte da minha amiga. Porque os maridos das minhas amigas, para eu, é como se fosse uma mulher, como se fosse uma coisa assim, um objeto que eu nunca vou tocar. Então, ela se sentiu muito traída por essa amizade, que ela perdeu duas coisas ao mesmo tempo. Perdeu o marido e perdeu a amiga. Eu acho o seguinte, não é porque o Roberto Fernandes tem essa carinha aí de polução noturna, que ele aí não dava suas escapulidas. Pode ser, né, às vezes você não dá nada para a pessoa, quando pensa que não é uma pessoa mais transante do que um coelho. É, se fosse lá na minha cidade, todo mundo ia dizer que teve. Porque realmente foi o que parece. Até mesmo porque a própria Jéssica contou que quando ela e o marido já estavam se afastando e tal, quando o casamento já entrou ali numa crise, ela também foi percebendo que a amiga dela também se foi afastando. Mas ela acha que simplesmente a amiga foi tomando partido dele. E aí, depois de terminar o casamento, aí como ela já estava tomando partido, ele estava ali sozinho, aí a coisa se deu. Pelo menos é isso que a Jéssica Coche quer acreditar. Será que ela é parede de chucha, vive num mundo da imaginação, acorda arrebenta para o lado mais fraco, começaram a dizer que, na verdade, ela o tinha traído. Que era ela que tinha botado ponta. Talvez por isso, né? Porque ela sempre foi uma mulher muito mais para frente, uma mulher muito mais extrovertida. O Roberto Fernandes, eu, por exemplo, nunca vi um sorriso desse homem. Não sei nem se ele tem dentro. Com isso, é claro, ela já estava deprimida. Com todos esses rumores aí, ela ficou mais deprimida ainda. E começaram a dizer que ela tinha traído ele com o Sebastian Rulli. A coisa que ela nunca nem tinha falado com o Sebastian Rulli uma única vez na sua vida. Já o tinha visto, porque tem lá as férias da televisão e tudo mais. Mas nunca o cumprimentou, nunca falou, nunca disse um oi. E aí, o Sebastian Rulli deu a cara e disse que não. Que não tinha ficado. Defendeu a Jéssica, dizendo que não ficou com ela. Disse que não a conhecia também de vista e tal. Ou seja, confirmou a versão dela. Então, nisso, ela escreveu para ele esses rumoros. E aí, ele a respondeu lá pela mensagem. E foi aí que surgiu uma amizade. Olha só que legal. E mais legal ainda seria se ela tivesse ficado com ele. E não ele com a Angelique. Não é que eu não goste da Angelique. Eu gosto. Mas seria bom ela ficar com ele. Porque ela poderia esfregar na cara lá de Roberto Fernandes. Olha só aqui, meu filho. Eu larguei a miniatura do Chaves sem nenhum carisma. Por o Sebastian Rulli, que é bonitão e tudo mais. Podia esfregar na cara dele, né? Mas não. Aí, ela fala que num dos momentos ápices lá da tristeza. Ela chegou à casa do Sebastian Rulli e simplesmente caiu no chão, literalmente. E começou a chorar de soluçar quando descobriu que a amiga e o ex-marido iam se casar. Chorou no chão. E aí, ele falou assim para ela. Tá bom, chega. Limpa essas lágrimas. Supera. Supera. Vira a página. Já passou. É Sebastian Rulli. Parece eu dando conselho. Eu também sou bem assim. E bom, a amiga da onça nunca ligou para dizer nada. Mas depois, ela namorou um cantor chamado Israel Gutierrez. Mas o namoro terminou por conta da distância. Já que ele era cantor, fazia muitas turnês, né? Tipo a Gretchen viajando por todo o Brasil. Quer dizer, por todo o México. E aí, não se via realmente namorar. E aí, aquela coisa. Namorar com uma pessoa que você não vê. Não tem ali um contato. Coisa platônica. Depois de 30 anos, é motivo de arrelia. Como se diz lá na minha terra. Então, veja só. Ela terminou com ele. Mas terminou de uma maneira muito civilizada. É disso que eu gosto na Jessica. Ela é muito civilizada. Porém, é claro que às vezes você está ali se relacionando com algumas pessoas. Que não dá para ser civilizada. Foi o caso dela com uma outra atriz. Ela não era um relacionamento de namoro, não. Era um relacionamento de amizade. E também de trabalho. Que terminou muito mal. Porque a Laura Vignatti. Acho que é assim o nome dela. Uma atriz da Argentina. Mas ela fez toda a sua carreira lá no México. Nas novelas da Televisa. Acho que nunca passou uma novela dela no Brasil. Ainda bem, né? Que você não tivesse desprazer. Porque, gente, ela não é boa atriz, não. Assisti ela na novela. Ela me rica nel guero. Achava ela péssima. E também ela fez agora uma novela chamada Me Secreto. Que ela estava menos pior. Mas assim, de fato. Essa Laura Vignatti nunca me caiu muito bem. Primeiro porque ela interpreta muito mal mesmo. Ela também esteve muito ruim na novela Amor Dividido. E segundo porque o jeito dela. Essa entrevista dela. Não sei. Não sei se é porque eu morei lá na Argentina. Ela me aconselhou tanta coisa na Argentina. Que talvez eu peguei um pouco assim de birra. Não, mas não é não. É porque ela tem um jeito prepotente mesmo, sabe? É daquela pessoa que você quiser fazer um bom negócio. Você faz o seguinte. Compre essa pessoa pelo preço que ela vale. E venda pelo preço que ela acha que vale. É o que acontece aqui com essa menina. E aí ela estava fazendo umas novelas do Juan Ansório. É o ex-marido da doida da Niurka. E aí estava lá numa novela chamada Mi Marido Tiene Família. A Laura Vignate e também a Jessica Cout. Elas já eram amigas. E junto a elas também havia outras amigas ali. Que estavam todas nessa novela. O que acontece é que. Como a Laura Vignate começou a namorar com o Juan Ansório. Coisa que inclusive ela desmentiu um milhão de vezes. Parece que ela tinha vergonha de estar com o Juan Ansório. Que todo mundo perguntava. E ela morria negando. Sendo que já estava com ele. Mas enfim. Depois tudo ficou esclarecido que realmente tiveram uma relação. E aí claro né. As amigas queriam se encontrar também para falar da novela. Falar alguma coisa que não estava gostando. Só que como a Laura estava com o Juan Ansório. Como é que você vai falar alguma coisa. De uma maneira livre. Para a namorada do seu patrão. Então elas não chamaram a Laura Vignate. Para essa reunião aí no restaurante. Para que? Laura Vignate virou o custopio. Ficou igual uma colega minha. De trabalho que eu tive. Que eu acabei brigando. Que eu contei isso no clube de membros. Se você não faz no clube de membros. Pode fazer. Custa só R$1,99. Lá eu mostro os lugares bonitos da Europa. E também vou contando coisas da minha vida. Aí nesse vídeo da semana passada. Eu contei essa briga que eu tive com uma satanária. Olha vou te contar viu. Tem umas cores na vida. Então essa Laura Vignate. Ela era a satanária aí da história. E ela começou a tirar satisfação. Querer tirar satisfação com a Jéssica. No meio ali das gravações. E aí ela do nada começou a gritar a Laura Vignate. E aí quando a Jéssica viu ela gritando. Jéssica também já perdeu mais as estribeiras. Já começou a falar também mais alto para ela. Ou seja, tiveram ali um conflito muito visível. A Jéssica acabou saindo como a errada da história. Porque afinal de contas a Laura estava lá com o ronossório. Então quando o Juan fez a segunda temporada dessa novela. A minha marido Tine, mas família. A Jéssica Coche não voltou na segunda temporada. E a Laura sim. Pelo que eu vi não acho que a Jéssica Coche seja uma grandissíssima atriz. Mas como pessoa eu realmente estou assim bastante do lado dela. Espero que ela consiga aí talvez encontrar um personagem que a faça ficar melhor na carreira. Mas diga aí embaixo nos comentários qual é a sua novela preferida com a Jéssica Coche. Tem alguma assim que você fala. O Zé assista a cena dessa novela. Porque aqui ela deu um show. Se tiver, bote aí embaixo nos comentários. Não seja espírito de porco igual essa amiga da onça da Jéssica. E dê o like no vídeo. E também se inscreva na bodega do canal. Eu agora vou terminar esse vídeo aqui. Porque aqui quatro minutos de casa caminhando. Pra caminhar a minha porta. Tá tendo um concerto aqui com vários cantores de Portugal. E vai estar agora daqui a meia hora. A Carolina Deslandes. Eu vou lá só pra escutar uma música. Que é aquela Por Um Tris. Que era a música tema do meu remake da Usurpadora. Você já assistiu o meu remake da Usurpadora? Eu fiz aqui dois ou três capítulos. Parei porque tava um trabalho desgramado. E aí tem aqui toda aquela questão da edição e tal. Ou seja, precisava de mais investimentos aqui no canal. Por isso se você puder. Faça a parte do clube de membros. Você paga só R$1,99 no plano mais barato. Que é esse plano que eu vou mostrando os lugares bonitos da Europa. E contando coisas de My Life. Inclusive, olha. Não nessa semana. Mas na semana que vem. Vai ter um vídeo gravado numa outra cidade aqui da Europa que eu vou. E lá nesse vídeo. Eu vou contar a bomba que caiu na minha cidade. Sobre gatinha manhosa. Minha mãe me ligou essa semana pra me contar. Eu quase caí da cadeira. Eu até vou ligar pra Vanuver pra gente comentar. Porque sinceramente eu tô beijo até agora. E também tem o da Academia Brasileira de Telenovelas Latinas. Que toda semana lá tem crítica. Tem curadoria feita pelos outros membros. Tem debates. Tem a votação. As votações para o prêmio Alus. E desgraciado. Sem falar que depois de quatro meses você ganha um certificado. Depois de seis meses você ganha outro. Ou seja, vale para horas complementares para a sua faculdade. Porque eu tenho essa cara de doido. Mas eu tenho doutorado. Tem também o plano total. Que é aquele que você contrata só por um mês. Para você me pedir determinado vídeo. E eu faço esse vídeo sobre o artista. Sobre a novela que você quiser. Se você é uma pessoa que gosta de ler. Tem também o meu livro. Olha só. Separados por Deus. Eu tô vendendo agora ele em formato de e-book. Comprando o e-book vem junto um conto chamado. Os Crentes Também Morrem. Conheça aí a minha versão escritor. Vou deixar o link aí no primeiro comentário. Sem falar que também temos aqui a opção do Valeu Demais. Ou seja, o que não falta é a maneira de você apoiar esse canal. E fazer ele continuar funcionando. Eu tô falando tudo isso aqui. Porque agora que já passou o verão. Tá terminando o verão da Europa. Vou ter mais tempo. Então tô querendo agora fazer três vídeos por semana. Porém, pra fazer três vídeos por semana. Eu tenho que pagar mais ao editor. Então eu tô fazendo aqui todo esse preâmbulo. Pra dizer, apoie o canal. Pra eu poder pagar o editor. Na verdade o dinheiro não é nem pra mim. É pro editor. Afinal, esse canal tem que se sustentar. Meu, muito obrigado desde já. A quem puder apoiar o canal. Muito obrigado aos que já são membros. No primeiro comentário estarão aí. O link pra você fazer parte do clube de membros. E também pra você comprar o livro. Se você gosta de ler. E clicando aqui. Você vai ver o vídeo da Tianta Landere. Por que que o casamento dela com Feijo de Chaves. Não durou. Agora sim. Eu irei lá escutar minha música. E depois já voltar pra casa. Que eu já sou um senhor de 93 anos. Eu não vou ficar me dando desfruto na rua. Acabou o marginal. Acabou o marginal.